Logo em seguida temos a guia lupa, essa ferramenta de lupa aqui é bem antiga, se não me engano é da época do Windows XP, bem bacana, então você pode usá-la para enxergar algum conteúdo na tela que você tenha dificuldade para enxergar, então se você tem deficiência visual, você pode aplicar um super zoom na tela. Eu não gosto de usar essa ferramenta porque ela é muito lenta, pelo menos no meu caso, que utiliza uma placa de vídeo on-board, é assim que funciona, você vai dando zoom, zoom de 300%, daí você vai arrastando o mouse na tela e a lupa vai acompanhando. Então isso aqui é muito útil para pessoas idosas ou pessoas que têm sérios problemas visuais, então você pode usar essa ferramenta no caso de emergência, por exemplo, quando você aplica aquele colírio que deixa a gente com dificuldade para enxergar de longe, se não me engano, ou de perto, sei lá, então você pode utilizar a lupa para te auxiliar nessas horas. Aqui você tem um modo de exibição dela, que pode ser tela inteira, pode ser o modo lente, que é assim, está vendo? Uma lente quadrada, que é bem mais leve, é como se você estivesse passando uma lupa mesmo em cima da interface, ou você pode escolher o modo ancorado. O modo ancorado, ele ancora uma pequena tela aqui em cima, onde você consegue visualizar em tempo real a parte onde você está passando o cursor do mouse, e aqui embaixo. Daí aqui você pode redimensioná-la, embora não apareça o ícone de redimensionamento, se você clicar na borda e arrastar, a tela ancorada aumenta de tamanho, está vendo? Então ela fica fixa aqui em cima, aí você consegue dar zoom na parte desejada. Eu vou encerrar a lupa, então é assim que funciona a lupa. Daí aqui você tem informações sobre atalhos da lupa, então se você pressionar a tecla Windows mais a tecla mais, o sinal de mais, você ativa a lupa. Para desativar a lupa, você aperta o comando Windows mais a tecla ESC. Eu vou ativar aqui com o atalho, e vou desativar com o atalho. Aqui você escolhe o nível de zoom padrão, por padrão é 300%, mas você pode aumentar, tá bom? Esse é o valor padrão. Aqui você escolhe o valor de incremento, quando você clicar no botãozinho do mais, né? Eu vou mostrar aqui de novo. Então o valor padrão é 300, que é o que eu configurei aqui embaixo. Então os incrementos são de 100. Se eu clicar no mais, vai aumentar para 400. Se eu clicar em menos, vai diminuir para 300 novamente. Então aqui você pode modificar esse incremento. Pode colocar em 150%, 200%. Daí ao invés de saltar de 300 para 400, ele salta de 300 para 500. Certo? Daí aqui você tem os atalhos para fazer a mesma coisa. Windows mais o sinal de mais ou de menos, para ampliar o zoom ou reduzir o zoom. Eu vou usar aqui o atalho para diminuir o zoom e aumentar o zoom. Daí repare que ele vai aumentando e diminuindo o zoom aqui embaixo em tempo real. Já aqui embaixo a gente tem algumas opções adicionais relacionadas à lupa, né? Você pode configurá-la para se iniciar junto do Windows, após você fazer login no seu usuário, né? Ou seja, após entrar no usuário, iniciar a lupa antes de entrar para todos. Ou seja, iniciar a lupa automaticamente antes de entrar no seu usuário. Ou seja, na tela de boas-vindas do Windows. Logo em seguida temos a opção recolher a janela da lupa em uma lente flutuante transparente. Essa opção aqui serve para deixar a caixa de ferramenta da lupa no formato de lupa, né? Aqui no cantinho. Então ativo a lupa, marco essa caixa, daí a lupa fica nesse formato aqui, tá vendo? No formato de lupa mesmo. Daí clicando em cima dela, a sua caixa de ferramenta aparece novamente. Então é assim que funciona. Uma opção meio inútil. Bordas suaves de imagens e textos. Isso aqui serve para manter o texto e as imagens com bordas suaves, mesmo quando você aplicar o zoom com a lupa, tá bom? Em inverter cores, ao ativar a lupa as cores ficam invertidas, tá vendo? O preto fica branco e o branco fica preto. Mais ou menos assim. E as demais cores também são invertidas. Já nesse menu suspenso, você escolhe o modo de exibição padrão da lupa, ou seja, quando você ativá-la. Então você pode ativá-la por padrão no modo lente, tela inteira ou encaixado. Por padrão, a lupa se abre no modo tela inteira. Se você prefere o modo lente, você pode escolher a opção lente aqui dentro, ou encaixado. Aí fica a seu critério. Já aqui embaixo, você altera o tamanho da lente. Na horizontal e na vertical. Então você pode deixá-la pequenininha, ou grande, né? Eu vou deixar ela menor aqui, como exemplo. E vou ligar a lupa. Lembrando que eu escolhi por padrão o modo lente. Então a lupa vai se ativar no modo lente. Então agora ela fica um pouco menor, tá vendo? Porque eu redimensionei a mesma. Então é assim que trabalhamos com a lupa no Windows 10.